Zero bug, zero trava-lobby Caramba Com a runa pro Silas? Ai, baniram mano Bom, baniram o Silas, acabou a buf Valeu pela braba, Pete Pegou a visão, né? Dizer que seu boneco é quebrado nível 1 É isso aí, mano Nossa, ele tá batendo no minion Matou Mas não foi push blood, né, velho? Não, tá bom, tá bom Não, mas eu vi, velho Tá aqui no minion Perfeito, agora é só dar um cover top, mano Porque o Recarim vai aparecer lá 100% Olha lá, dito e feito Só que ele skipou o campo, né? Flash Ignar, Flash Ignar Boa Agora eu cobro ele aqui, ó Tá maluco, seu maluco? Pode flashar também, doido Tá maluco, Recarim? Cansado? Tá sem flash o mid e quiser emendar lá? Já tá aí no bot Deixa eu ir aqui Vamos, Vitão Vamos, Vitão Vai pra base, garotão Ó Ó, o Recarim apareceu ali, tá? Marquinhos, qual o jogo mais forte que tá assistindo nessa Season? Tem um Ujir Silas Graves, tá ligado? Tem mais também aí, por aí Jogou bem ele, velho Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ele vai fugir por aqui? Vai achou Bandido Meu Deus, o Aronga não terminou? Ah, mano, nem fodendo que eu perdi tempo não Valeu por tudo, filho Anjos caíram do céu Sério? Tudo já aconteceu, só é questão de tempo Joguei bem aqui agora, o de Abusadão Boa, boa Essa foi de Abusadão, não foi não, galera? Abusadão, camisa Versace Isso aqui é mais abusado ainda Ó, vou rushar a Eclipse direto Eu não preciso do 80 e tirar o Ard ainda não O Ignorazin também não solve isso aí Nada novo Vambora É só ir pra baixo agora Tô indo aí, velho Que? Não chit não Boa, Vitão Putz, pior que o Varus morreu, velho Tá de boa Aquela provadinha de leve, Nelson Eu pego várias barricas aqui agora Vou pegar mais uma de folgado, hein, galera O cara tá com medo de vir aqui, certeza Ixi, dog Deu ruim aqui pra mim Tô indo Cadê o Victor que tava do meu lado? Tô indo também Matou um Matou dois Matou dois Matou três Ah, não matamos, né? Tem salvar o cara aqui, velho Não vai ficar bem Não vai ficar bem Não tem... TP bot, mano Ok Beleza Meio crime, mas deu certo, né? Pera aí, pera aí Só deixa o like e o comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Ah... Era mais eu, dog Mas valeu pelo donate aí, papai E tipo, a experiência fica ruim pros viewers também, mano Quando fica caindo muito, tá ligado? Opa Tá maluco? Sou maluco Foda-se Tô meteu o louco aqui, velho Dama Pode vir, velho Pode vir, pode vir Eu tô vendo que você tá vindo Pode vir Ixi, você não Você eu não contava, velho Boa noite, linda Ai, eu não contava com o Blitola Pode vir mais não, mano Vou voar alto pra ganhar isso aqui cleanzinho, mano Vou ganhar o jogo mais rápido possível Moleque é um poço de paciência, Vien Eu sou, viu? Pode mandar pra mim Pode mandar pra cá que eu sou Aqui não tem mister, não Quer ir? Mano Na real, acho que seria o MT mais interessante gravar os vídeos pras redes e fazer algo legal pro YouTube do que tentar fazer livro em nossos cantos Eu também acho, Mapi Tanto que nós aprendeu nessa vertente aí Mas a questão era eu, né? Pelo menos Pera aí Mas o parque noivai vai ser Disney, mano Vai ser essa semana noivai dele E nós vai meio de semana, porque final de semana é muito cheio Alguém? E aí? Eu tô aqui Eu tô aqui, mano Conversando, falando e batendo Vamo aqui Vamo aqui Também Fechou Eu tenho arauto, mano Mas eu queria usar pra dar GG, tá ligado? Reseta aí, nós vem com... Pode ser, velho Com o bondão Vou pegar um item aqui Quais uma semana... Eita Mata Euric, mata Euric Tá morto, não sabe Opa Brinde Opa Aqui Aqui Docinho Eles, mano Acabei de tomar um caminhão de dano, hein, mano Ai, não consegui... Nightar Bom, GG Que esse arato eu não sei se é não Mas dá pra abrir o inibe, né? Vambora Vamo Hydra não rola Eu não tô gostando mais não no Graves aí Depois do nerf dela Bora Bora Era o pior derrubante Tá vivo ainda Tá ruim isso aqui aí, mano Acho que vai só sair Um vai pagar a conta... Tô Tá gostando do Estados Unidos da América Marquinhos? Tô Valeu, Vinícius Obrigado pelos dois meses, papai Só sair, velho Tá bom aqui Vou ficar até o dia 20, galera Tem tudo no Esclamação Viagem aí, quem quiser saber Bora Bora Tem o Ard, tá? Ah, que cifone Tem o que da... Posso ir Queima todo Uh... Fazer uma penetração bruta A vida é boa E eu posso fazer gume também Bora Olha lá Queria sofrer por alguém Marquinhos Olha aí A gente se não sonhar Dei um dano ali Dei um dano ali Salvei meu brother aqui Não vou deixar morrer Não vou, não vou Ok então Aqui, ó Pode ir Se tiver flash pode ir Beleza Deixar não Pra você ver EG, né? Simpa, mano E hora que for top Ai Ai Fez É isso Ó, se bateu na torre ele não tepa Fim de noite Não deu nada, né? Mano Pior que não É só eu e ele, velho Eu vou embora Manda um joinha e vou embora Opa Fascinaram meu parceiro Tô aqui, tô aqui Pode virar, pode virar Se quiser Não é, né? Ué Esse mesmo, pô Vai quem dá Nossa Dá o penta? Protege, protege Ai, eu quem não penta, mano Ia ser o primeiro penta americano Nice, mano Só mais uma E nós ganhamos esse Que era pra ter ganhado muito tempo, né? Que isso, velho Que isso, velho Que esse, tá mais bonito hoje, não? Você que me fala, Taigo Já vou dar fila direto, mano Nem vê nada Mano, estamos começando a ganhar agora, galera Agora, depois de perder trocentas, mano E eu descobri os bonecos Peguei a manha Tô pegando o feeling do servidor Let's go Temer Tô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri